De uns anos para cá, o marketing de conteúdo tem se transformado em um dos temas centrais na maioria dos planejamentos estratégicos de vendas e marketing das empresas, o que tem feito algumas pessoas, inclusive, afirmarem que o conteúdo é o novo cartão de visita das empresas. Mas o fato é que ainda são poucas as empresas que têm conseguido extrair todo o valor que essa arma tão poderosa pode gerar para um negócio. Para ajudar você a entender como atuar de uma forma mais efetiva no seu marketing de conteúdo, no Raise the Bar dessa semana, nós vamos conversar com o Peçanha, fundador da Rock Content, uma das maiores empresas de produtos e serviços para marketing de conteúdo do país. Com experiência avaliando a carreira de mais de 100 mil executivos de vendas e marketing nos cinco continentes e networking trabalhando para as principais empresas e segmentos no mundo, decidimos ajudar você a se atualizar semanalmente sobre carreira, tendências e curiosidades da área. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Raise the Bar, o podcast oficial da The 4 Sales Company, a maior recrutadora de profissionais de vendas e marketing da América Latina, que levanta a tua régua trazendo conteúdos exclusivos através dos principais executivos, especialistas e headhunters de vendas e marketing do país. Muito bem! Ô, Peçanha, muito legal estar te recebendo aqui hoje. Então, para começar, eu queria te dar boas-vindas aqui ao programa. Opa, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Super bacana. Boas-vindas também para você, né, Lius? Meu parceiro aqui, cara, como é que está? Muito corrido? Tudo certo por aqui, Rodrigo. É um prazer estar recebendo o Peçanha, que além de um cara referência naquilo que a gente vai falar hoje aqui, um cara muito simpático, como todo mineiro, né, Peçanha? Todo mineiro tem que ter um estado com a simpatia, né? Tem, não todo, mas estatisticamente vários. Um ao outro vem com o erro de falha. É, é. Não, mas todo mineiro que mora na Vila Mariana é gente boa. Madalena, Madalena. Madalena, Madalena, Madalena. É, exato. A gente tem opções que vêm para cá para ir atrás de bar, entendeu? É o que eu fiz com isso aí. Isso aí. Maravilha. Muito bom. Peçanha, para a gente começar a conversa, cara, pegando essa tua experiência de quase uma década aí para a Rock Contente, né? Conta para nós qual que é a diferença de resultado que as empresas que atuam bem com marketing de conteúdo tem em relação àquelas que atuam muito bem na área. Para a gente ter um referencial desse delta hipotético aí. Ok, pô, entre bem e muito bem. Eu acho assim, fazer bem já é difícil, tá? Então, eu diria assim, o que eu considero alguém que faz bem o marketing de conteúdo? É alguém que consegue, uma empresa, né? Que já tem uma produção de conteúdo recorrente, que tem essa produção de conteúdo atrelada a uma estratégia, né? Se os principais erros do marketing de conteúdo é focar demais na parte de criação, e pouco em toda a estratégia que tem que guiar essa produção de conteúdo, tá? Então, se uma empresa já faz bastante conteúdo, já que tem uma estratégia que envolve múltiplos canais, tem recorrência, já está conseguindo trazer um certo tráfego, já tem um certo reconhecimento, né? Ele já mede, por exemplo, os principais KPIs, né? Tipo assim, olha, está aqui o conhecimento do meu tráfego orgânico, está aqui, sei lá, engajamento em redes sociais, está aqui assinante newsletter, etc. Eu acho que essa empresa já está fazendo bem, tá? Qual que é o salto que eu acho que tem que ser feito para fazer muito bem? Primeiro, ainda mais levando em conta a atual situação do mercado, a atual situação das tecnologias de marketing, tá? Um, conseguir atrelar de alguma maneira os seus esforços de conteúdo à geração de receita, o que é muito difícil, tá? O que é muito difícil. Eu acho que isso faz muita diferença. Dois, ter uma consciência e ter um esforço consciente na sua estratégia da criação de canais próprios, tá? Então, por exemplo, muita gente acha que produção de conteúdo nas redes sociais, por mais que você tenha sucesso lá, tipo assim, é um fim em si só e não pode ser. Redes sociais, cara, isso é um algoritmo, muda o tempo todo, né? Pensa na questão do Instagram aqui. Cara, primeiro você tinha que fazer foto, depois vídeo, depois reels. Cada hora uma coisa distinta. E você tem uma audiência que ela é menos valiosa, né? Então, existe uma diferença grande entre alguém que só curte você ou segue você no Instagram, e alguém que curte você, segue você no Instagram e assina seu podcast. Tá? Porque alguém que assina seu podcast virou e falou assim, eu não só gosto dessa marca, que eu trombei por aqui, que eu descobri através das redes sociais, que eu descobri através de SEO, mas eu gosto tanto que eu quero acompanhar o que eles falam, entendeu? Então, quem faz um artigo de conteúdo muito bom, entende o valor do canal próprio. Entende o valor de atribuição. Atribuição é uma das coisas mais difíceis que tem, tá? Ninguém faz 100%. Atribuição de receita para tudo. E sabe, por exemplo, que eu tenho que conseguir fazer um certo grau de medição de resultado financeiro. Aí, dependendo do seu modelo, é mais fácil. Por exemplo, o modelo de inbound. Inbound é atrai gente, converte em lead, converte em cliente. É muito metrificado. Mas você fala assim, não, vou fazer conteúdo para visibilidade de marca, que é super importante. É muito mais difícil de medir. Mas você tem que ter pelo menos alguma maneira de modelar isso. Não precisa ser sempre com receita. Mas se você faz muito bem feito, você consegue fazer o equilíbrio dos dois. Então, por exemplo, um podcast igual o Raise the Bar. Você não consegue fazer uma atribuição de... Eu sei todo mundo que escutou o podcast e virou cliente. Não tem jeito. Você consegue ter umas inferências. Mas você tem que levar em conta que a audiência do seu podcast vai ajudar a sua marca a ser mais valiosa. Então, quem faz muito bem consegue entender esse equilíbrio. E até coisas que não são diretamente mensuráveis. Aquela coisa assim, eu sei exatamente quando a pessoa chegou no meu site e quando ela virou cliente, é um inbound, você consegue fazer inferências de várias maneiras. E eu acho que é a grande diferença do marketing de awareness, de visibilidade, que costumava se chamar de marketing de branding. Eu não gosto dessa expressão. Hoje, como que se fazia pré-internet, entendeu? Eu acho que isso são algumas características. Que daria para arriscar, assim... Que daria para arriscar, Peçanha, inferir uma diferença de resultado, assim, um percentual de resultado, ou se arriscar a afirmar alguma coisa nesse sentido. Porque aqui na Forseus, a gente argumenta muito o seguinte com os clientes. E mostra muito para os clientes isso. A diferença do executivo de vendas e marketing nota 8 para o executivo de vendas e marketing nota 9,5. A gente vê uma diferença brutal na projeção que a pessoa dá para o negócio. E aí, quando eu falo... Pensando em marketing e conteúdo, Eu imagino que deva ter uma diferença também igualmente brutal, né? De uma coisa para outra. Queria ou não? O que você nos diz aqui? Não, vai ter uma diferença muito grande. Só que se eu for... É muito difícil chutar um percentual. Mas é uma regra que é muito interessante. Isso aí, a HubSpot, todo ano eles fazem uma pesquisa que é state of inbound. Todo ano eles falam. Se você tem um marketing de conteúdo documentado, É estruturado. O documentado é muito importante. Você, tipo assim... A percepção de sucesso é uma pesquisa feita com os profissionais de marketing. É 80% maior de quem documenta em estratégia. O que, assim, é básico, mas já mostra como é que o impacto de você fazer uma coisa de documentar estratégia, que vai... Diz muito, né? Se eu documento, mostra que eu já sou mais organizado, etc. E você não documenta. Curiosamente, o 80%, que é pareto, né? O que eu acho que causa a grande diferença? Tá? É você saber o que funciona e o que não funciona. Muita gente faz marketing de conteúdo assim... Ah, não. Vamos fazer isso porque é legal. Vai na moda. Diretor cabeça muito antiga, que vai em tendência, né? Tipo... Vamos fazer metaverso. Aí, distrai. Vamos fazer NFT. Distrai. Sendo que o básico não tá feito. Então, essas pessoas não conseguem identificar os 20% que geram 80% do resultado. E se você pensar proporcionalmente, você consegue identificar os 20% que geram 80% do resultado? E aí, claro, tem N resultados, você vai ser múltiplas vezes mais eficiente. Porque você vai alocando os seus recursos pra isso. Claro, nem tudo é mensurável. Então, você tem que... Tipo assim, igual um podcast não é mensurável, mas aqui estamos e um podcast. Ele tem um propósito. Né? Então, eu não sei chutar um percentual, né? Mas é considerável. É considerável. Ô, PC, traz pra gente aí... Certamente você vem acompanhando várias empresas, né? Nesses seus anos aí de carreira, né? Que trabalham bem, trabalham mais ou menos, enfim. Traz pra gente um exemplo de uma empresa que conseguiu dar esse salto, né? Que já trabalhava conteúdo, que já tinha ali um processo rodando, mas que não tava tendo tanto retorno, parou, respirou, revisitou a estratégia, conseguiu detalhar, acompanhar e foi pra um próximo nível. Você consegue lembrar de algum exemplo interessante? Eu, de cabeça, agora não. Quando você pensa, lembra uma empresa? Ainda mais coisa interna das empresas, sabe? É uma coisa... Então, vou mudar. Vou mudar pra ti. Vamos propor esse exercício, então, tá? Uma empresa já trabalha conteúdo. Tá lá com o seu YouTube, tá com outras redes sociais, tá trabalhando Instagram, enfim. Já tem um processo rodando, tem uma equipe dedicada, tem recurso dedicado, né? Mas não tá vendo claramente os resultados vindo, ou não tá conseguindo entender se o resultado tá vindo ou não, ou eventualmente consegue ver e tá vendo que o resultado não tá vindo, tá? Como é que para, respira, reanalisa e coloca as coisas em rumo? O que você faria? Eu ia fazer uma auditoria, tá? Primeiro é o seguinte, qual que é o objetivo de negócio? Imagina que eu sou um executivo, executivos estão muito próximos de objetivos de negócio, certo? Qual que é o objetivo de negócio? Ah, o objetivo de negócio que é gerar receita. Vamos pegar um B2B, internet, que é mais fácil de verificar. Ok. Como que o marketing colabora com isso? Geração de leads qualificado. Perfeito, já temos essa nova. Ok. Quais iniciativas de conteúdo a gente tem aqui? Essa, 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 essa. Quais dessas eu consigo diretamente associar à geração de leads qualificado? Se você usa uma RD Station da Visa, se você usa uma HubSpot da Visa que são ferramentas de automação de marketing, você tem que ter essa resposta. Tá? Aí você vira e fala assim, cara, esses aqui claramente geram pra mim. Fala, então, vamos continuar investindo aqui. Esses aqui não geram. Eu sei que não geram o que tá lá conectado no pai, então a gente vai ter que cortar ou mudar. Esses aqui eu não sei se geram. Por que que você não sabe se geram? porque a instrumentação não tá errada ou porque é um tipo de conteúdo em que não dá pra medir tão diretamente. Ah, não, a instrumentação tá errada, então arruma pra gente aprender daqui a alguns meses. Ah, não, é tipo coisa que não dá pra saber. É um podcast, é um canal no YouTube, é um investimento em, cara, investimento em televisão. Patrocínio de um evento, até que patrocínio de um evento é que dá, entendeu? eles falam, ok, isso aqui vai pra outro bucket, outro bound, que é assim, isso aqui tem que influenciar e a gente consegue, tem que entender se tá influenciando positivamente. Tá? Não é tão exato igual a atribuição de inbound, mas, cara, é o caminho que a gente tá aí. Tanto que a HubSpot comprou The Hustle, que é o menos leve. eles têm uma rede de podcasts, sabe? É a questão de você virar mídia, de você virar uma empresa de mídia. E aí você fala, cara, a gente vai continuar com esses aqui sem saber exatamente, pois esses aqui têm um outro propósito de engajamento, de meia marca, etc. E os outros eu tenho que medir diretamente. Mas mesmo se tem outro propósito, você tem os KPIs deles, né? Então, por exemplo, vou pegar o podcast. Cara, quantos assinantes eu tenho? Quantas pessoas estão escutando? YouTube, quantas assinantes que as pessoas estão escutando? O que acontece quando eu lanço um episódio novo? Cara, eu me tenho engajamento de marca. Isso reflete em algum lugar e aí tem algumas maneiras de dividir, tá? Tem um termo que a gente tá voltando muito, assim, chama incrementalidade. Que é assim, apesar de não saber direto de um túnel de dados que uma ação X gerou a venda Y, eu consigo fazer o seguinte, imagina, eu faço propaganda para a televisão, tá? Ou eu apareço num programa de televisão. Naturalmente, acontece de, quando eu apareço muito na televisão, as buscas pela minha empresa crescem no Google. é natural. Se as buscas e, por consequência, leads podem aumentar, beleza? Eu tenho um banco de dados que me falam que foi isso? Não. Mas você pode fazer inferências, entendeu? Você pode correlacionar, você pode correlacionar. É correlação. Incrementalidade é isso, entendeu? Tipo assim, cara, eu tô com ação A, ação B, não sei o quê. Aconteceu, cara, bombamos. Você sabe que é, cara, se eu fiz três coisas, é uma das três. Mas você vai correlacionando, sabe? E assim, é o pesadelo da promessa do marketing digital de 15 anos atrás, 10 anos atrás, em que a gente estava naquela loucura de, bicho, eu posso medir tudo, eu quero saber cada centavo. Ou, a gente teve esse hype, Tipo assim, essa frenesia, eu era parte disso. Hoje, isso tá, puxa, a história tá mudando. A gente tava voltando a valorizar a questão de marca. A gente tava voltando a valorizar algumas coisas que são muito associadas com marketing das antigas, sabe? Cara, marketing, reconhecimento de marca, né? Tipo assim, fazer pesquisa de share voice, coisa assim, sabe? Desculpa. É tipo assim, claro, no ambiente novo. Então, por exemplo, eu quero descobrir market share, eu posto no Google e eu não tenho dinheiro pra fazer as pesquisas gigantes. E fala assim, quantas buscas pela minha marca existem no Google todo mês versus as buscas dos meus concorrentes. E tem um cara que se chama Lebinet, que ele fez esse teste, que é um negócio que ele chama de share search. que é assim, no mercado tem 100% de buscas. Imagina, eu tenho, são três concorrentes. Se eu tenho 70% das buscas entre os três correntes, tem uma correlação gigante com ter 70% do market share. Então, a gente vai buscando novas ferramentas, novos instrumentos pra lidar com essa realidade em que a gente aprendeu que marketing não é só apertar botão, marketing não é 100% dados, se a gente depende muito de dados, às vezes você sempre é a favor. Mas marketing é criar uma marca forte, marketing é sempre pra pessoas, é criar uma percepção positiva de marca e às vezes a gente vai fazer coisa que não é diretamente mensurada. E por que isso está acontecendo agora? Isso é importante. Porque agora a gente está vendo uma mudança gigante na questão como os dados das pessoas são tratados. Então, na época que a gente acessa tudo quanto é dado, a gente estava naquela loucura, vai salvar o mundo, o dado é o novo petróleo, até que é. Só que chega uma hora, o profissional de marketing é assim, você não pode dar um brinquedo, ele vai estragar, passou-se um pouco do limite e aí entrou as questões de privacidade. Você não pode ser capaz capaz de fazer um anúncio por exemplo que exclui minorias, entendeu? Ou fazer um anúncio que ataca as pessoas de certa religião, isso estava acontecendo. Questão de privacidade, tem tantos data points nossos que mesmo sim os dados são anônimos, etc, você cruza seis data points e descobre quem que é a pessoa. E aí vem LGPD no Brasil, GDPR na Europa, entendeu? Os governos vindo com regulamentações falando, cara, vocês estão violando a privacidade das pessoas. Aí o que está acontecendo agora? As empresas de tecnologia estão agindo proativamente para não sofrer uma porrada maior. Então, Florian Park Cook, que é tipo assim, informações suas são de paradas na internet. Cara, já deixou de funcionar no Firefox, já deixou de funcionar no Safari, só falta o Chrome. Quando isso acontecer, publicidade paga essa que você mede e faz, cara, vai diminuir muita eficiência. No iOS 14, que a Apple foi lá e tipo assim, nem bloqueou. Ela colocou um pop-up falando assim, você autoriza esse aplicativo a compartilhar suas informações? Cara, acho que 10% das pessoas autorizaram nem isso. A eficiência da mídia paga super direcionada diminuiu drasticamente. O Facebook perdeu acho que 10 bilhões de dólares por causa dessa mudança. Entendeu? E tem outras coisas. O movimento está sendo o quê? Vamos ter menos acesso a dados. Quando a gente tem menos acesso a dados, a gente volta para quê? Cara, vamos fazer as pessoas um, gostarem de conhecer nossa marca e dois que ainda tem dados mas não é mais essa coisa espalhada é criar nossa própria audiência nos nossos próprios canais com os nossos próprios bancos de dados. Entendeu? Então, quando você tem assinante de newsletter e a pessoa fala, eu quero assinar essa newsletter, cara, aí você sabe quando ela abre, apesar que isso também estão cancelando, mas você sabe tipo assim, você sabe quem ela é, entendeu? Você consegue capturar dados seus que ficam com você e ao mesmo tempo que engajam com conteúdo de qualidade, sabe? Curioso, Rodrigo, que o Cúper Cé está trazendo outro elemento aqui para responder a primeira pergunta que a gente fez, né? Um gestor de marketing ou uma empresa que está nove e meio e não oito está antecipando esses movimentos, né? Ou já antecipou esses movimentos? Sim, já tem que estar antecipando, cara. Tipo assim, tem muita empresa que é muito dependente de um canal mais específico. Muita empresa surgiu somente na hiperotimização de anúncios. Tipo assim, ainda mais coisa de e-commerce, dropshipping, assim, eu sei que se eu gastar um real eu vou pôr dois no bolso. E vive só disso. E nem constrói marca, sabe? Tipo assim, cresceu só nisso. Na hora que a eficiência perde, a empresa não existe porque, cara, não tem marca. Né? Cara, é muito diferente. né? Exato. Cara, um exemplo, muita empresa cresceu só com evento. Eventos não que vão embora, mas na pandemia teve gente que parou de conseguir vender coisa enterprise, sabe? E, sem, sendo bastante claro, o que a gente mais vê são empresas que têm uma super compensação de resultados no marketing em um canal. é o que a gente mais vê. A exceção é a empresa que está com risco diluído, né? Entre SEO, entre conteúdo, é exceção, não é a regra, né? Exatamente. E isso aí, para mim, também é outra coisa que diferencia muito uma empresa 9, meio, 10, é ter vários canais, mas não isolados. É ter vários canais e entender o papel de cada canal na estratégia e na jornada. Entendeu? Então, por exemplo, essa empresa que usa só media paga e não tem nenhum outro canal ali que está gerando awareness, está gerando topo de funil, está gerando lead, que é só aquela conversão de venda, ela está vulnerável. Entendeu? E ela não está capturando todo o valor do mercado, porque a gente começa a conversar com o nosso cliente muito antes dele decidir comprar. Né? E, Peçanha, você falou ali agora há pouco um monte de coisa extremamente interessante e eu vou tentar aqui conduzindo a uma pergunta que faça jus aí a tua, o brilhantismo ali das coisas que você trouxe. Não, você falou dessa volta ao passado, aos fundamentos do marketing, eu achei genial, porque quando a gente olha para trás, de fato, tem uma correlação presente e passado no seguinte sentido, antigamente eram poucos os que falavam e os que falavam tinham share of voice, certo? Você tinha o cara que anunciava na Veja, o cara que anunciava no jornal e por aí vai. Hoje, todos falam, mas poucos são ouvidos. Então, o saldo final é igual. São contextos diferentes, mas com resultado igual, né? ou similar, né? Estou me arriscando aqui, né? Pode discordar se você não... Não, eu acho que assim, o resultado é similar no sentido de, se você pegar o total de pessoas que estão ouvindo. A grande diferença é que agora você tem muita gente escutando muita gente. Antes era muita gente escutando pouca gente. E aí mora o grande poder do marketing de conteúdo e canais próprios. eu consigo criar uma newsletter e nunca vou ter um budget para anunciar na Globo, mas com essa newsletter imagina que eu consigo atingir mil pessoas. Ah, mil é pouco ou muito? Não sei. Qual que é o meu negócio? O que é que eu vendo? Qual que é o meu nicho? Então, tipo assim, são mil colecionadores de... Cara, nem sei, sabe? Tipo assim, mil colecionadores de oboé ou mil tocadores de oboé deve ser todos os tocadores de oboé do Brasil. Eu sou a maior influência de oboístas, eu não sei como é que fala. Do Brasil, então, funciona. Antes eu não tinha como chegar nisso, é a cauda longa, né? Então, assim, muda a dinâmica. Então, o marketing de conteúdo na internet favorece muito isso, sabe? A questão é saber montar esantasticamente, sendo uma empresinha, sendo uma empresa gigante. Perfeito. Você me lembrou de uma coisa muito triste que aconteceu ontem comigo, cara, porque me mandaram uma notícia do preço que as cartas de Magic estavam valendo. E, cara, quando eu era adolescente, eu jogava muito Magic, né? E teve uma carta que, quem não conhece, é um joguinho de carta, de RPG. Enfim, você montava um deck ali e você ia jogando. E, cara, teve cartas ali que eu troquei a preço de banana que hoje estão valendo 45 mil dólares, Então, eu fiquei muito chateado com... Acho que ilustra a cauda longa que você falou aí. Ilustra. Porque esse anúncio chegou até um amigo meu que chegou até mim, né? Calda super longa, né? Tudo bem. Essa é a história de todo mundo que não comprou Bitcoin há 10 anos. Exato. O Guido, o Pessan, pegando algo que o Rodrigo falou que você trouxe também, que é, tem muita gente falando e tem muita gente também ouvindo todo mundo, o que é interessante, mas gera um problema também, que é o problema da absorção ou do quem é, por fim, que vai causar mais impacto. Meu ponto é, tem muito conteúdo hoje. O conteúdo é a nova automação de e-mail marketing. Está todo mundo fazendo. E aí, ok, tem muito conteúdo, tem muita audiência, mas ainda assim, você precisa fazer com que a pessoa absorva, que ela seja impactada e não simplesmente seja mais um conteúdo na frente dela. Dito isso, veio a minha pergunta. Como é que se cria um processo ali, ou pelo menos uma análise, para identificar que meu conteúdo está assertivo? Meu conteúdo, ele está gerando impacto na persona que eu preciso atingir e está gerando um movimento nela? Isso é muito interessante, porque você até continuou a pergunta de uma maneira que eu não esperava, mas eu vou no seu argumento de muito conteúdo, que ele é muito legal. Você sabe qual que é o primeiro livro, um dos primeiros livros registrados, em que alguém falou assim, oh, a gente está fazendo muito conteúdo? Tem ideia. É o livro mais vendido do mundo. A Bíblia? A Bíblia. É a Bíblia. É a Bíblia. Cara, é muita loucura, tipo assim, porque qualquer tecnologia que permite que a gente crie muito conteúdo, e, tipo assim, pensa assim, quando começaram a fazer livros, teve gente que reclamou. Na Grécia Antiga, eu esqueci quem reclamava, falava assim, cara, o conhecimento tem que ser oral, gente. Quando você escreve, você não está passando direito. O ponto é, a gente sempre vai estar na percepção que as coisas estão crescendo, principalmente muito conteúdo. só que toda vez que você começa a ter um grande crescimento de conteúdo, aparece uma tecnologia que te permite acessar esse conteúdo de uma maneira estruturada. Então, quando a gente começou a ter muito conteúdo escrito, surgiram as bibliotecas e as enciclopédias. Índice é uma tecnologia relativamente recente, quando começou a fazer livro maior. Entendeu? Então, tipo assim, são tecnologias que vão surgindo para você dar conta daquele tanto de informação. Chegou na internet, o Google. Nunca se fez tanto conteúdo. É verdade. Mas a tecnologia para você consumir esse conteúdo, ela existe. E aí, responder a sua pergunta é o seguinte, como você faz para não fazer conteúdo para o nada? Primeira coisa, é base de estratégia de marketing, né? Para que eu vou falar? Tipo assim, sua segmentação. Meu conteúdo tem que ser interessante para essa segmentação e quais canais esse povo está. Você tem milhões de canais. Segundo, é produzir conteúdo por muito tempo, tá? Tipo, o segredo do conteúdo é insistência dentro de uma estratégia. E depois, quer dizer, toda vez que você produzir, promover. Porque você, assim, a promoção, assim, é uma das coisas mais importantes. Muita gente fala que é 20% produção, 80% promoção. Tá? Que é assim, ah, mas eu não tenho dinheiro para cá. Você vai fazer um blog, você vai pôr um negocinho de newsletter, aí você vai entrar na comunidade, discute o tema que você está tratando, vai fazer parte da comunidade, vai postar nas suas redes sociais, você já é um dinheirinho, põe 20 reais lá no Facebook Ads, no Instagram Ads, entendeu? Entenda o que o povo quer. Crie conteúdo que tira as dúvidas do que o povo quer. promover esse conteúdo, repita isso por bastante tempo. Não tem muito segredo. Aí eu faço, ah, mas tecnicamente, aí eu não dá, tem N detalhes técnicos. Como funciona pesquisa de palavra-chave para SEO, como funciona, não vou entrar nesse. Mas a base é isso. Na hora que você escolher o canal, você aprende as questões técnicas, entendeu? De novo, a gente não está fazendo conteúdo mais em massa. A gente tem que atingir um grupo. e quando você está começando, quanto mais específico, melhor. Menos concorrido. Você não tem nada de errado você falar com pouca gente, desde que você esteja cada vez mais falando com mais gente. E, Peçanha, pegando o gancho aqui da pergunta do Lewis, ou seja, já entrando a fundo, aprofundando ainda mais essa questão mais prática da conversa, como você recomenda escolher que tipo de conteúdo serve para cada situação? Porque hoje você tem uma infinidade de tipos de conteúdo e parece que todo mundo vai para os trends. Como definir algo que faça realmente sentido como uma estratégia núcleo dura? Beleza. Quem é a sua audiência? onde é que ela vive? Qual o seu produto? Qual que é o melhor formato para divulgar? Entendeu? Essas duas são as principais. Então, por exemplo, eu sou advogado e eu quero... Cara, sei lá, eu sou advogado e eu cuido de gestão de herança. Isso existe, tá? Cara, você não vai falar com jovens. Certo? A sua estratégia não pode ser só postar foto. Cara, então faz sentido você estar escrevendo textos longos no seu blog, textos longos no LinkedIn. Entendeu? Promovendo o Instagram não tem problema. Sacou? Isso aí já te diz muita coisa. Ah, não. Eu vendo sapato. Cara, você não vai ficar fazendo texto descrevendo o seu sapato no LinkedIn. Entendeu? Você pode até querer criar uma marca pessoal lá, entendeu? Tipo, o que é uma marca pessoal é você conta sua história como empreendedor na área de sapatos. Mas pra você vender o seu sapato mesmo, provavelmente vai ter que estar no Instagram ou TikTok. Né? Você tem que testar muito também. Porque assim, essas regras são todas muito preto e branco? Não são. Tá? Eu acho que o que eu vou sair, você está dando esse texto? Não. Tipo assim, marketing é hipótese e experimento. Tem uma coisa que a gente já sabe, sabe? Então, eu digo assim, a gente sabe que coisa visual, coisa pra jovem, vai ser lá no Instagram, vai ser no TikTok principalmente. Tá? E eu começaria por esses. E aí, tipo assim, ah, mas um advogado não pode falar no TikTok? Pode, existem. Advogados dando dicas para, sobre direito, mas falando mais, né, tipo assim, com pouco. Mas um advogado tributarista, não sei, entendeu? O principal é o seguinte, um, lembra que não existe só um canal. Tá? Isso é muito importante. Uma vez que você já fez pra um canal, fazer pros próximos é fácil. Dois, você tem que trazer valor. E três, igual eu falei, tempo, tempo, é o sucesso de tudo, assim. Se você estiver com muita pressa, você pode pôr dinheiro pra ajudar, né? Você faz anúncio, você promove seu conteúdo, etc. Tempo pra deixar de foto maturar a coisa, né? Pra audiência e absorver a audiência. Exatamente. Não tem jeito, você não acerta em toda peça de conteúdo. Entendeu? Umas vão bem, outras vão mal, outras vão bem. Não tem jeito, nem todo blog post meu faz sucesso. Se fosse postar vídeo de YouTube, nem todos vão bombar. Mas você só vai saber os que vão bombar depois que você for fazendo vários, entendeu? E, Peçanha, um conceito que a gente hoje não vê sendo tão dito aí no mercado é o conceito do first move advantage, né? Que é a vantagem da pessoa que coloca os cavalos em campo de batalha primeiro, né? Ou seja, lança primeiro um blog, lança primeiro uma newsletter sobre um assunto que ainda não tem aquele conteúdo e por aí vai. Isso é uma premissa que é aplicável hoje na realidade atual marketing de conteúdo ou já não funciona? Por que eu estou perguntando isso? Exatamente porque o algoritmo de SEO do Google, que é o mapeador lá de orgânico do Google, ele está cada vez mais curto pelo que se comenta. Quer dizer, ele está usando um astro menor, ele está atualizando mais recorrentemente a lista pelo que eu escutei, tá? Eu não sei se isso ainda continua assim. Quer dizer que se você tem um blog de cinco anos que por quatro anos ficou bem ranqueado e no último ano despencou, a tendência é que você pule muitas casas para trás. Isso, quer dizer, essa vantagem ainda persiste, ela é menor, comenta um pouco sobre isso. Honestamente, eu não acredito em first mover advantage no marketing. Tá? Eu realmente não acredito nisso. As empresas que eu conheço que fazem mais sucesso, vou pegar embalo de marketing de conteúdo, fazem sucesso com canais, abre e fecha aspas, chatos. Blog, e-mail, cara. Tipo assim, é melhor, tipo assim, e-mail é uma coisa tão poderosa para fazer negócio. Se perguntar para alguém assim que curte novidades, mas todo mundo já faz e-mail. Não existe um limite de gente que vai te escutar. você tem que achar as pessoas certas. Então assim, eu não lembro um caso em que você ser first mover te ajudou a ponto de negócio. Entendeu? No caso do Google, aí é diferente. O algoritmo dele que olha em N fatores. Hoje, a inteligência artificial, tipo assim, eu tenho um negócio de uma mampa. Não lembro de você saber o que ele está pensando. Antes a gente falava de 200 fatores de ranqueamento, hoje é bem mais complexo do que isso. A questão do Google é outra. Você está em primeiro lá para você conseguir uma boa posição. Só que o mundo é dinâmico. A primeira parte do Google é um campo de batalha. E uma das estratégias de ranquear bem no Google é ver o que os primeiros estão fazendo e fazer melhor. Então, se você fica parado lá em primeiro e fala assim, olha, estou de boa, você vai e cai. Hoje, eu produzo 200 blog posts com desse. Desde 200, pelo menos 80 não são blogs novos. Não são posts novos, são atualizar o antigo. Então, se a questão do first mover no marketing, eu não vejo como vantagem real. O que acontece? Existem muitas empresas que, mais na área de comunicação, de PR, que eles querem usar isso não para ter o resultado do dia a dia, mas para trazer uma percepção que são empresas de ponta, entendeu? Que são empresas que estão preocupadas com a tecnologia. Mas é diferente, tipo assim, por exemplo, cara, NFT, beleza? Virou uma moda. Vamos fazer NFT. Um tanto de gente começou a fazer NFT. aí, o que acontece? Departamento de comunicação. Você vai lá, faz NFT, fala assim, agora eu tenho NFT. Faz um marketing falando de NFT. É marketing sobre marketing, né? Eu chamava de meta marketing, mas eu uso o queberto, que eu perroga a palavra meta. É meta marketing. Você faz um press release, não sobre o seu produto, você faz um press release sobre o marketing que você está fazendo para o seu produto. E aí, foi a Melissa que fez umas sandálias em NFT. Você pode comprar? É 3 mil reais uma sandálias em NFT. Aí, você vai lá e aparece em vários jornais e fala assim, a Melissa tem NFT. O que que isso faz? Visibilidade de marca e percepção de nossa, esse povo está para frente. Vai olhar lá se vendeu e dois, você acha que está dando resultado de decócio? Não está. Não tem nada de errado você fazer isso como, igual nesses casos. O que me incomoda é o seu engraçado e falar assim, gente, larga tudo e vai para o metaverso. Cara, ninguém sabe o que é o metaverso. Entendeu? E sempre vai ter alguém empolgado, falando, vamos fazer algo no metaverso. Então, assim, a questão do first mover é raro, raro, que eu não lembro alguém que conseguiu ter uma vantagem competitiva muito grande por ter sido o primeiro em relação à estratégia de marketing. Tipo assim, se você era metaverso, cara, Decentraland, um dos maiores metaversos do mundo, avaliado em 1.8 bilhões de dólares, tem 80 usuários de ads, não faz o menor sentido. Entendeu? Por quê? Porque a gente foi no hype. Então, assim, beleza, põe sua lojinha no metaverso, põe sua lojinha na realidade virtual, mas não tira sua lojinha do outro lado. Se você é uma empresa gigante, tipo o Walmart que abriu uma loja no Roblox. Roblox é um jogo, é a coisa mais esperta que chega do metaverso, que virou metaverso quando o metaverso virou moda. Cara, é o Walmart, mas não fala para uma pessoa que está começando agora, vai lá e não faz blog, não faz e-mail, não faz mídia paga, não faz social mídia, porque o futuro é metaverso. Você fala para a pessoa, bicho, você está mandando ela fracassar, entendeu? E a gente é de marketing, então, esse negócio de first mover tem um problema, marketing gosta, marqueteiro gosta de objeto brilhante. Olha que negócio de novidade, olha que negócio de novidade. Foco, eu falei, tempo e foco, entendeu? Então, assim, no marketing eu não vejo vantagem de ser first mover mesmo assim. É, interessantíssimo, interessantíssimo esse argumento do PSN, porque é totalmente contra a corrente, né pessoal? A gente de fato vê essa empolgação, essa excitação com novidades, né? Novos canais. De marketing do metaverso? Não existe um caso, não existe um metaverso, não existe um caso de sucesso no metaverso. Como é que alguém vai dar um MBA disso? Esses dias eu estava vendo um amigo meu no Instagram, tipo, questionando justamente isso. Como é que você se coloca como especialista no metaverso? Esse negócio surgiu ontem, você é especialista do que? Não, e tudo virou metaverso. Tipo assim, o joguinho de, e eu acompanho isso muito, que assim, não é que eu sou contra você olhar para a tecnologia, eu não sou contra você ser a pessoa que quer ser, tipo assim, a pessoa que vai trilhar o caminho para como o marketing vai funcionar no metaverso, alguém tem que fazer isso. E é legal demais você viajar no futuro. Eu sou contra você falar que você tem que fazer isso agora, porque senão você está ficando para trás, então você não tem que fazer isso agora. Ou que você já domina isso, né? Ou que você já domina isso, cara, é muita loucura. Eu acho que aí entra o caso dos extremos, né? Não funciona nem ser contra a cultura, negar o metaverso e nem você ser o word adopter, talvez o melhor caminho é aquela disciplina de execução do feijão com arroz antes de viajar na maionese, né? É, tem um amigo meu, Gabriel Mineiro, que ele fala, método FCA, feijão com arroz, você falou exatamente a expressão dele. Se você não faz isso básico, você vai pular para o resto, entendeu? Nem todo mundo é a Melissa, que pode queimar dinheiro, entendeu? Nem todo mundo é o Walmart, nem todo mundo é a Coca-Cola, que eles podem, gasta, tipo assim, muito dinheiro, que eles podem, são experimentos interessantes, mas você tem que dominar o básico, entendeu? E aí tem até o seguinte, né, Peçanha, essas empresas ganham às vezes o espaço, né, então tem uma ilusão de que, pô, peraí, o Walmart, a Coca-Cola compraram espaço no Walmart, no Metaverse, né? É, não, eles ganham, eles ganham para fazer a tendência, né? Mas mesmo se pagasse, é pouco para uma Coca-Cola, entendeu? É pouco para uma Coca-Cola, mas justamente esse, o ponto que você fez agora, Peçanha, é importante para as pequenas e médias empresas, né? Faça o seu dinheiro bem feito, porque é muito provavelmente onde o teu dinheiro vai ter maior retorno, né? E se provavelmente você errar grande aqui, você comprometa toda a tua rentabilidade, toda a tua receita, o budget que eu tinha. É tipo assim, faça o básico, garante o seu resultado, teste o resto, né? Tem uma coisa que eu odeio também, profissional de marketing, esse é o lado psicopata, homicida nosso, que é assim, toda vez que surge uma tecnologia nova, parece que ela mata a antiga, né? Então, tipo assim, putz, a gente mandava e-mail e chegou a redes sociais, as redes sociais mataram os e-mails. Aí depois, a gente começou a fazer blog, mas as redes sociais também mataram, ó, o vídeo matou o blog, entendeu? Essa noção de que para você adotar algo novo, você tem que parar de fazer o antigo é muito errada, né? Então assim, cara, texto, escrito, blog, cara, eu tenho 7 milhões de visitas todo mês em meus blogs escritos, meu negócio cresce por causa disso, entendeu? Então, a gente tem que parar de pensar que um substitui o outro, sabe? É, por exemplo, eu já fui criticado por falar assim, hoje eu deixo bem claro, ah, pensa, mas você acha que o conteúdo resolve tudo, eu falei, não, se você faz, o vídeo paga muito bem, para cada 1 real que você coloca, você tira 10, você acha que eu vou ser louco de falar, para que isso aí que é passado, marketing de conteúdo no futuro, eu vou falar, continua ganhando 10 reais para cada 1 real que você investe, mas, se eu fosse você, eu começaria a criar um outro, uma outra frente, porque você tem que atacar, para você não ficar exposto a mudanças de algoritmo, né? O povo já falou, você acha que o marketing é o conteúdo resolve tudo, eu falei, nunca falei isso, mas eu entendo que como eu defendo muito marketing de conteúdo, pode parecer, entendeu? Então, não é um matar o outro, é um e o outro, sabe? Você nunca fala para alguém, para de fazer isso que funciona, porque não é mais novidade. Não, gente. Perfeito. E aí, Rodrigo, quando a gente percebe os nossos clientes com cada vez mais recursos limitantes, pequena e média empresa como você trouxe, não tem sobrando dinheiro à torta e direito, não tem equipes também sobrando à torta e direito, as equipes estão cada vez mais enxutas, né? E aí, se tu muda demais, primeiro, não atinge aquilo que tu falou, que é o valor do tempo, né? A paciência ali para deixar o conteúdo maturar, tu muda muito e não faz nada bem direito, aí você pode já largar uma fonte de receita ali, um viés de conteúdo que tu já tem, porque tu pivotou, você deu um cavalinho de pau para ir para uma novidade. Exato. E você perdeu a equipe, né? Perdeu o rumo da equipe, porque a equipe estava fazendo algo bem ali, aí do nada você pediu para ela fazer outra coisa, que ela não domina, que ela tem que começar a aprender. É tudo muito complementar, sabe? Tipo, você olhar para um canal no vácuo, e quando você fala um matou o outro, você está olhando no vácuo, você fala assim, agora é só para isso. É um erro gigante. E aí está uma diferença entre... Porque não, mas se você olha no vácuo, você não faz nem bem feito. Vou te falar uma coisa que, para mim, quem faz marketing em nota 10 vai ter que fazer. Tem a ver com a minha previsão que marketing de conteúdo vai deixar de existir em alguns anos. Tá? E eu vou ajudar a matar. É o seguinte, tudo faz parte de uma jornada, tudo faz parte de um processo, e tudo é conteúdo. Tá? Então, se você cria paredes entre o seu time de performance, o seu time de SEO, e o seu time, por exemplo, de YouTube, você não está pensando numa jornada em que tudo tem um ponto de contato. Entendeu? Tipo assim, o sucesso futuro, e até empresas grandes estão longe disso, porque a empresa grande vai ter o time de mídia, o time de performance, o time de conteúdo. Tem uns tem time de conteúdo e o time de SEO. Entendeu? A pessoa que faz isso, tipo assim, não entende que alguém que me viu no social media vai me procurar no Google e vai clicar no anúncio. Entendeu? Não entende que, às vezes, alguém que entrou no meu blog pode virar uma audiência customizada e vai aumentar drasticamente a eficiência dos meus anúncios. Entendeu? Essa divisão em silos, um dia tem que morrer. E aí, por isso que eu falo que marketing de conteúdo vai morrer. Não porque a gente vai parar de fazer marketing de conteúdo, vai ser irrelevante você falar marketing de conteúdo. O termo deixa de existir. Entendeu? Você fala assim, não, mas peraí, eu cuido do topo de funil, eu faço blog. Eu cuido do meio de funil, eu faço anúncio. Ah não, você faz marketing de conteúdo, cara, é a mesma jornada. Isso é marketing. É igual hoje, você entra na internet, você não vê ele e fala assim, nossa, eu entrei na web 2.0. tudo virou web 2.0. Certo? Pessoal, você está dizendo que a especialização vai morrer, certo? Todo mundo, você vai ter que ser mais generalista. Não, não, os especialistas vão existir. Aí eu vou entrar em outra questão de carreira que aí dá outro podcast. É onde eu ia entrar agora. os especialistas vão continuar a existir. Claro, porque ninguém consegue ser muito generalista a não ser tipo cargo de gestão ou empresas pequenas. Só que os especialistas eles têm que estar inseridos em um contexto mais amplo. Aí é trabalho do gestor entender como fazer isso. Entendeu? É alguém que tipo assim, aí sim, se você for um diretor, se você não entende nada de jornada e conteúdo e você investe só no pago, aí você vai falhar nesse processo. Entendeu? Mas os especialistas têm que continuar existindo porque a... Cara, é muita técnica, são muitos papéis. É um negócio muito difícil de uma pessoa só fazer tudo. Entendeu? Entendi. Entendi. É de fácil. Talvez um bom resumo aqui. Me corrija, por favor, se eu estiver falando besteira porque não quero colocar palavras na tua boca, tá, Fesenha? Mas pelo que eu estou entendendo, a questão se resume a seguinte, marketing de conteúdo é o olhar de dentro para fora o negócio porque no ponto de vista do cliente existe a empresa, não existe o YouTube, a rede social. Exato. do ponto de vista do consumidor existe a empresa que está no YouTube, está no YouTube, está no YouTube, está no YouTube, está no... Então é quase... É o conceito do cliente-centrismo aplicado ao marketing de conteúdo. Algo dessa natureza. Mas não é só marketing de conteúdo. É o marketing como um todo. Entendeu? O conteúdo vai fazer uma boa parte da jornada, o resto vai fazer o outro. E qual que é a implicação disso? Para isso dar certo, todo mundo tem que entender de branding. Porque eu não posso ser um ponto de contato numa jornada que está desalinhado com a presença online de outro ponto. Online, offline de outro ponto da jornada. E aí esse tanto de jovem, eu incluso, vou me chamar de jovem aqui, apesar de tudo, que cresceu na ultra-otimização, eu falo assim, caramba, eu falava mal de branding 15 anos atrás. Eu tinha um entendimento errado. Entendeu? E aí é, você entender o que você faz dentro de um contexto interno, que é a jornada que o cliente não precisa ver, mas que o contexto externo é o cliente, toda vez que ele tiver contato com qualquer peça de conteúdo sua, paga, TV, evento, revista, blog, ele tem que falar assim, ah, isso aqui é dessa empresa, isso aqui está dentro dessa, e a gente tem que fazer ele ter uma percepção positiva da marca dentro dos valores que a gente quer, entendeu? E pensa em, uma coisa que já a gente escuta muito dos clientes que estão recrutando profissionais de marketing, que tem um viés, uma das atuações, ou a principal atuação em marketing de conteúdo, é uma reclamação em relação à falta de design thinking nos profissionais de marketing de conteúdo. O que que essa, para quem não conhece tanto do assunto, o que que é essa reclamação de uma forma mais clara? Só para ilustrar para quem está nos acompanhando aqui, é o profissional fazer as coisas de dentro para fora, quer dizer, ela vai fazer um post em uma rede social, ela não está dialogando com o usuário que acompanha aquela empresa, ela está simplesmente fazendo, pegando aquele conteúdo que foi feito e jogando para fora, fazendo um checklist, fiz, não fiz, fiz, não fiz. E aí, quando a gente chega num artigo, por exemplo, vira aquelas coisas esdrúxulas que muitas vezes não tem nem começo, nem fim no artigo, ele, é uma coisa grotesca, assim, não tem problemática, não tem desenvolvimento de raciocínio, não tem conclusão. Como criar uma cultura de design thinking no marketing de conteúdo ou no marketing como um todo? Legal. Design thinking é um termo muito interessante, que é basicamente você pensar como um designer, que é qual é o problema que eu tenho que solucionar, entender esse problema e gerar sua solução a partir dele. O marketing de conteúdo, ele é 90% isso, a gente só não chama de design thinking. É entender a intenção, entender o que seu usuário está buscando e criar conteúdo para responder a necessidade, a intenção, o que a pessoa está buscando. Qual que é a base? E tudo baseado em dados, quase tudo baseado em dados, tá? Qual que é a base do SEO? É eu ir lá, fazer uma pesquisa de palavra-chave e falar assim, caramba, tem um tanto de gente que quer aprender como fazer acabamento de cimento queimado na parede. Eu não estou tirando isso da minha cabeça. Eu consigo ver o volume de pessoas que querem saber isso. Falar, cara, eu sou bom disso. Aí eu olho outras dúvidas, eu falo, eles querem saber fazer de cimento queimado na parede, cimento queimado na parede externa, cimento queimado que pode tacar água. Estou juntando. Eu falo, eu sei o que as pessoas querem. Porque o design thinking veio da Ideal, que é uma empresa famosa de design. É muita pesquisa, muito... Mas na internet com alto volume, você pega esses dados e fala, agora eu sei o que a pessoa quer. Agora eu vou responder a isso melhor. Então começou de lá. Não é eu falo, tipo, você começou de lá e falou, opa. E é assim que o SEO funciona. Assim que o bom conteúdo para a rede social funciona. Assim que o bom conteúdo para qualquer formato funciona. Para, muito para a descoberta, as vezes, quando a pessoa já assina o podcast, já assina o seu newsletter, já está querendo, já te descobriu, aí você pode falar coisas que é a sua ideia. Porque a pessoa está interessada no seu ponto de vista. Está interessada no jeito que você pensa. É assim que você segue pessoas. Sei lá, quem segue o Raise the Bar está interessado na perspectiva que vocês trazem. Mas ele já tem que ter encontrado o Raise the Bar. Entendeu? e todo o processo começa do cliente para cá. Então, assim, não é o mesmo processo de design thinking, mas é o mesmo princípio. Se você fazer marketing bem feito, você começa pela audiência. Primeira coisa, com quem você quer falar. Até mencionei isso. Sensacional. Está sendo bem interessante esse podcast, Rodrigo. Especialmente esse último ponto trazido pelo Pessanha. Não relacionado ao design thinking, mas especialistas em uníssono. Especialistas em conjunto e não em separado. Onde tudo está conectado, tudo está concatenado. Super interessante. Super interessante e de fronteira. Sem dúvida. É legal. Perfeito. Muito bem. Muito bem. Bom, vamos nos arriscar a fazer um resumo aqui, Lius, das conclusões que dá para tirar. Vamos, vamos lá. Primeiros pontos. Conteúdo bem feito de uma empresa nota 10 executando isso. Está conectado à estratégia e está metrificado na medida do possível. Segundo, está olhando sempre primeiro quem se quer atingir. Pessanha batendo essa tecla. muito. Primeiro, quem se quer atingir. Terceiro, consistência, persistência na execução do conteúdo para deixar ele maturar e para que os aprendizados venham com o tempo. O Pessanha mencionou alguns você vai acertar, outros não. Aqueles que você acertar, você reproduz, você multiplica. Esse último ponto que eu acabei de mencionar aqui, para mim, o mais interessante. Especialistas se mantêm, mas especialistas que estejam em uníssono uns com os outros para que a execução seja uma coisa só. e não isolada. Interessante. Acho que esse seria o resumo, Rodrigo. Muito legal, Pessanha. O que faltou comentar aqui, meu cara, para a gente fechar nossa conversa de hoje com chave de ouro, visto que você que é o maestro da orquestra? Faltou nada não, Rodrigo. Falamos bastante. O Pessanha deu uma aula para a gente. Sobrou. Se quiser dar uma dica que é o que eu dou para todo mundo que está começando, tem muita gente começando marketing de conteúdo. Um dia desse, um dia desse não, eu fiquei quase duas semanas dando volta no interior da Bahia fazendo palestra para pequenas empresas. Sobre Instagram, né? Tipo assim, aí é uma estratégia simples e a dica que vale para eles vale para qualquer um. Cara, eu sei que você tem que fazer estratégia, óbvio, você não vai começar do zero, você tem que ter uma hipótese, mas o principal é começar. Começar e medir. Tem muita gente que fica muito tempo presa no plano de negócio, sabe? Tipo assim, fica preso no plano de marketing que você tem que fazer. mas faz em paralelo, o marketing é dinâmico, você não está imprimindo, né? Para sempre. Né? Tipo assim, porque se você não começa, você não aprende. Tá? Então você começa com a hipótese, documentar tudo e manda ver. Com o tempo, você vai melhorando. Genial, Pessanha. Puxa, queria te agradecer demais, cara. Adorei a conversa. Pela cara do Lewis, ele também gostou muito. E não tenho dúvida que você gerou aqui várias reflexões importantíssimas aqui para a nossa audiência e comunidade, né? De pessoas que seguem a For Sale. Então eu queria te agradecer demais em nome aqui da nossa comunidade de vendas e marketing. E para quem está acompanhando até aqui, né? E gostou do conteúdo, deixa o like, comenta. Se estiver acompanhando no YouTube, não em podcast, deixa um comentário comentando, né? O que achou da conversa. E se inscreve na plataforma de preferida para acompanhar o Raise the Bar. Vitor, muito... Vitor, não, né? Pessanha, muito obrigado. Isso aí é culpa minha. Isso aí é culpa minha. Não, tranquilo, gente. Foi um prazerzão, adorei o papo. Isso aí. Até a próxima, espero. Até a próxima. Com certeza, com certeza. a gente volta com você aqui sem dúvida nenhuma, meu caro. Ótima semana para você, para o Rios e para todo mundo que está acompanhando. Um abraço a todos. Até lá. Até o próximo episódio. Abração. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.